Olá, seja bem-vindo ao canal Gold Shape. Meu nome é Jonathan Silva e para aumentar o pico do bíceps e deixar o seu braço mais estético, é necessário realizar alguns exercícios que envolvem basicamente o afastamento do cotovelo do tronco ou que estimulam mais a cabeça longa do que a cabeça curta do bíceps, pois esta é a parte do músculo que é responsável em dar volume no pico do bíceps. Embora os exercícios trabalhem o bíceps como um todo, existem algumas técnicas de biomecânica já testadas pela ciência que nos permite estimular algumas fibras mais do que outras, nos dando assim a chance de moldar esse músculo no formato que queremos. Então, com isso em mente, bora pro treino. Exercício 1. Rosca direta no pulei frente. Este exercício tem como músculo-alvo os bíceps e como músculos auxiliares os antebraços. Para realizá-lo, fique em pé em frente à máquina, segure a barra com os cotovelos alinhados na mesma altura que os seus ombros e incline o corpo um pouco para trás para ter mais equilíbrio. Em seguida, levante a barra em direção à parte de trás da sua cabeça, volte à posição inicial e repita o movimento. Utilize uma pegada fechada para trabalhar bem a cabeça longa do bíceps. Mantenha o corpo parado, evitando balançar para trás durante o movimento. E é normal que os cotovelos levantem um pouco na parte final do movimento. Exercício 2. Rosca spider. Este exercício tem como músculo-alvo os bíceps e como músculos auxiliares os antebraços. Para realizá-lo, deite-se de frente no banco 45 graus, firme os pés no chão e segure uma barra com os braços estendidos. Então, levante a barra em direção aos seus ombros, depois abaixe a barra para a posição inicial e repita o movimento. Contraia o máximo que puder no topo do movimento, esmagando bem os bíceps. Não é necessário utilizar muito peso nesse exercício. Em vez disso, priorize a boa execução de maneira controlada. Exercício 3. Rosca martelo na polia baixa. Este exercício tem como músculo-alvo os bíceps e os antebraços. Para realizá-lo, fique em pé em frente à polia, abaixe o cabo até o final e segure a corda com as palmas das mãos viradas uma para a outra em uma pegada neutra. Em seguida, com os cotovelos juntos ao lado do tronco, flexione os braços o máximo que conseguir, contraindo bem os bíceps. Depois, abaixe o peso até que seus braços fiquem levemente flexionados e repita o movimento. Para manter a tensão no músculo braquial, evite usar impulso mecânico durante o movimento. E lembre-se de manter a coluna reta durante todo o exercício. Exercício 4. Rosca arrastada ou drag curl. Este exercício tem como músculo-alvo os bíceps e como músculos auxiliares os antebraços. Para executá-lo, fique em pé com os pés alinhados com seus ombros. Segure a barra com os braços não totalmente esticados e as palmas das mãos viradas para cima em uma pegada supinada. Em seguida, levante a barra projetando os cotovelos para trás e flexionando os braços o máximo que conseguir. Depois, abaixe a barra de volta à posição inicial e repita o movimento. A distância entre as mãos deve ser igual à largura dos seus ombros. E a barra deve deslizar perto do seu abdômen em um movimento vertical. Exercício 5. Rosca escote com barra. Este exercício tem como músculo-alvo os bíceps e como músculos auxiliares os antebraços. Para realizá-lo, sente na máquina com os braços apoiados e segure a barra com as palmas das mãos viradas para cima em uma pegada supinada. Então, levante a barra na direção dos ombros flexionando somente os cotovelos. Depois, volte a barra à posição inicial e antes que seus braços estejam totalmente esticados, levante novamente a barra repetindo o movimento. Deixe os ombros e o corpo parado durante todo o exercício e mantenha os pés totalmente apoiados no chão. Desça a barra devagar para aumentar a intensidade. Exercício 6. Rosca martelo alternada. Este exercício tem como músculo-alvo os bíceps e os antebraços. Para realizá-lo, fique em pé com os pés afastados na mesma largura que seus ombros e os joelhos levemente flexionados. Segure os halteres com as palmas das mãos viradas para dentro em uma pegada neutra. Em seguida, mova os halteres na direção dos seus ombros, depois volte à posição inicial e repita o movimento. Mantenha o abdome contraído durante todo o exercício e realize o movimento em um ritmo controlado. Se você notar que o seu corpo está se desequilibrando para trás, isso significa que você deve diminuir o peso. E se você quiser evoluir seus treinos, aprender a fazer dieta e suplementar da maneira correta para ter resultados mais rápidos, eu te convido a conhecer um ebook completo que vai te ensinar tudo isso e muito mais. É só clicar no primeiro link na descrição. Obrigado por ter ficado até aqui, um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri